Sejam bem-vindos ao programa Beleza em Destaque, a sua beleza sempre em primeiro lugar. Hoje nós estamos na Beauty Fair 2010, aqui no stand da Novele, e hoje o programa está imperdível. Como nós havíamos prometido na semana passada, nós estaríamos hoje aqui na Beauty Fair trazendo todas as novidades da Novele Cosmetics. E hoje no nosso programa nós temos muitas dicas, orientações, vocês vão conhecer as estrelas da Novele Cosmetics. Vai estar com a gente Andressa Bombom, nesse programa está imperdível. E para isso, gostaria de dar meu bem-vindo ao apresentador mais charmoso da ErcoTV, seu Eduardo Macalhos. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo aos nossos convidados especiais. A você que está assistindo o programa Beleza em Destaque, muito obrigado pela tua audiência. E hoje, senhor Eduardo Macalhos, nós temos os agradecimentos especiais aqui na Beauty Fair 2010. Hoje eu não poderia deixar de fazer os seus agradecimentos. Quero mandar um grande abraço à equipe do Macalhos Cabelereiros, a todos da padaria Relâmpago, o Mauro, o Eduardo, a esposa dele, ao neto Davi, o Del Carmo, às clientes do Macalho, a dona Neuzinha, a Nete, a Neuza, a Marli, a Arlete, enfim, todas aquelas que estão sempre lá assistindo o nosso programa. Ao Leandro, lá de Blumenau, aos amigos de Mogi e Guaçu, à Ivone de Tietê, à diretoria da Ocel, aos nossos amigos da Novelli, essa empresa fantástica. Beijos à dona Vânia, ao Rian e à Eliana. É isso daí, Ricardo. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao programa Beleza em Destaque. Só lembrando um agradecimento especial também ao pessoal da Dom Pell, que está aqui. Nós vamos passar na Dom Pell para dar uma olhadinha nas novidades também, né, senhor Eduardo? Exatamente, e tem muitas novidades nessa feira, que são novidades fantásticas. Muito bem, então o programa Beleza em Destaque vai dar continuidade com vocês. Daqui a pouco nós voltamos com mais novidades, mais dicas e orientações para você, profissional da beleza, que está nos acompanhando hoje, o programa especial da Beauty Fair 2010. Beleza em Destaque, a sua beleza... Em primeiro lugar. Nós já voltamos. O programa Beleza em Destaque está hoje na Beauty Fair 2010, aqui no estande da Novelha, com duas beldades. Você que toda semana acompanha elas no programa Beleza em Destaque, hoje elas estão aqui ao vivo e vão falar um pouquinho dos segredos de beleza dessas duas beldades. Boa noite para vocês. Boa noite, Samadão. É um prazer enorme, né, a gente está aqui. Claro, com certeza. Batendo esse papão, né. O senhor Eduardo hoje está meio perdido aqui no programa, senhor Eduardo. Eu estou perdido aqui com um cabelo fantástico, um cabelo que vai ser a moda do futuro, né. A tendência, porque a Novelha, ela não se preocupa só com o cabelo loiro, mas também com os cabelos morenos. E cachiaros. Cabelo saco, cachiaros. Eu tenho certeza que todos os produtos que você usa, devem ser usar Novelha para ter esses cabelos lindos que você tem. Deve não, meu amor. É a Novelha. Bom, bom, vamos falar um pouquinho para os nossos amigos telespectadores. Todo mundo pergunta para a gente no programa, porque o nosso programa é ao vivo pela net e também pela internet. Qual é o segredo de vocês? Vamos passar um segredinho. Pode passar um segredinho? Mas segredo é uma coisa que a gente não se conta, né. Vamos só dar uma pitadinha. É, que cada mulher tem um seu segredo, né, Andresa? Andresa tem um dela, eu tenho o meu. Vamos contar um segredo. Vamos contar. Vou contar, vou contar, contei, caramba. Contou. É isso daí. A gente não precisa falar nada. Olha isso. Olha aqui. Produz Novelha, gente. Não tem o que falar. Esse é o nosso segredo. Só poderia ser Novelha. Que Novelha. Tá fazendo a cabeça das mulheres brasileiras. Meu amor, tá fazendo a minha cabeça duas vezes. Lisa. Enrolada. E cacheada. E resumiu mais cabelo castanho e louro. O interessante é ver a preocupação da Novelha em trazer vocês duas o contraste. A mulher brasileira, a negra, a mulher brasileira, que a gente percebe bem, e os cabelos loures que a gente tem que ter mais cuidado. É, com certeza. Porque, na verdade, você pode ver que o Brasil é uma mistura, né. Então, é uma mistura muito louca, né. Então, é louro, culturas. Então, aí tem que ir pra todos os gostos. Tem. Tem essa preocupação, sim, com os clientes, né. Porque o público é assim. O Brasil é assim. Então, elas fizeram... São quantos países? 72 países? São quantos países. Bastante, né, Bianca? Pra você ver, né, meu amor? É. E tá ampliando cada vez já. O japonês, por exemplo, tem aquele cabelo, pá, grosso, até dizer, chega... E tudo começou na Itália, né. Acho que é interessante, porque a marca há 40 anos na Itália, mais de 40 anos na Itália, vindo pro Brasil e trazendo vocês luzes pra ilustrar mais ainda esse... Mas, amado, dependendo se você ser negro ou não, você pode usar a guarentina, porque vai facilitar a escovação do seu cabelo. E eu tô vendo que tem umas luzes aqui, ó. Tem umas luzes, tem. É. Mas a gente usa a Novelha. Isso aqui é uma coisa do Sr. Eduardo. Repete de novo, por favor, que eu não escutei. Foi feito com os produtos de escovação da Novelha. Adoro! Exatamente, o Sr. Eduardo, 40 anos de profissão, pode falar de verdade. Claro, a gente fala com certeza, com confiança, porque Novelha veio pra arrebentar o comércio de produtos aqui no nosso Brasil. É, não tem pra ninguém, gente. Não tem. Então você tá usando o quê, bebê? Eu também adorei esse tom aí sobre o tom. Essas mechas feitas com touca, né, com produtos da Novelha, a fio a fio, por isso que ele tá assim. E o bigode também. E o bigode, ele cuida com o Novelha, tô. Gente, ele cuida o bigode dele com a Novelha, adoro. Novelha, passa o reparador de pontas. E uma novidade também, que o reparador de pontas, você pode usar após o banho, isso você pode usar como hidratante pra pele. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Amiga, mas o Nordento Novo. Mas eu posso contar uma história pra vocês? Eu mesmo sem saber se derrubou ou não, eu já passava, porque às vezes quando eu falava cadê meu óleo, cadê meu óleo? Eu falava assim, não tem tu, vai tu mesmo. Fantástico. Você vê que a minha pele está macia. Olha, eu vou até dar um beijo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como você tá usando agora produtos, né, também da Novelha e tal, porque geralmente as pessoas acham que é um produto só pra, produto feminino, pra mulher e tal. Vamos falar aí também que os BOF podem utilizar também, gente. Semana passada nós fizemos um programa sobre métro sexual lá, levamos uma psicóloga pra mostrar como que a cultura tá mudando no país. Então os homens têm que se cuidar. Isso, e tem até um produto da Novelha que são pros homens, não é tinta pra pintar o cabelo, é um produtinho que colore o cabelo, é pra dar um brilho no cabelo. E outra coisa, o homem é tão vaidoso quanto a mulher. Mas o homem é vaidoso, mas eu vou te falar uma coisa, ele é preconceituoso em relação quando se trata de beleza. Vamos falar assim, porque alguns sim e outros não. Até se cuidam, fazem, mas escondem que fazem. Tem vergonha. Então, galera, vocês aí que o usa, pelo amor de Deus, fala aí, olha. É verdade, mas minha esposa tá aqui que não deixa mentir. Tem que passar um renio, tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, quem vai se cuidar, na verdade? Porque eles se cuidam escondidos, isso não pode. Tem que botar a cara pra dar tapa mesmo e servir de exemplo pros outros bof. Você lê o cabelo do Alex, tá fantástico. É cabelo amor, olha lá. Alex, olha o Alex. Pode mostrar do Alex. Você pode ver que ele usa, ele usa, não tem esse colo no velho. Adoro. Cabelo branco, não tem mais. É esse daí, muito legal. Muito bem. Então nós estamos aqui no estande da Novelha, hoje, pra trazer bastante novidades, bastante dicas. Essas outras beldades passaram um pouquinho do segredo delas e vocês vão acompanhar durante o programa todo o trâmite aqui do estande da Novelha e com mais dicas e mais flechas aqui das nossas convidadas ilustres no programa. Com certeza. É um carinho muito grande. Obrigado. Eu só tenho a agradecer à Novelha por ter dado essa oportunidade, ter acreditado no meu nome, no meu trabalho, pra gente poder estar aí fazendo um trabalho bacana, né, Andresa? Tanto a Andresa quanto eu. Eu só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que ele tá vendo o resultado e vai ver muito mais. É um produto de boa qualidade mesmo, senão nós não estaríamos aqui. Não, senão, meu amor, eu não estaria dando meu nome aqui. E a gente espera ter a oportunidade de ter vocês lá no Grande ABC conosco, no programa Belezinha em Destaque, né, Bianca? Bianca vai agilizar, né, Bianca? Essa é a Bianca, escândalo. Ah, tá. Me dá um autógrafo depois, tá, amiga? Né, Bianca? Levaram-nos no programa Belezinha em Destaque também pra conhecer o projeto social do Belezinha em Destaque, que é a hidratação solidária. Como é isso? Que é um projeto que nós arrecadamos no ano passado, um quilo, uma tonelada e seiscentos de alimentos em dois dias de campanha. A cliente leva cinco quilos de alimento e faz uma reconstrução no cabelo. Eu posso sugerir uma ideia? Lógico, com certeza. Tanto nesse produto aqui da Novele meu, da Guanidina, quanto da Andresa, que é pra colorir os cabelos, né? Aham. O que a gente podia fazer? Já que você falou de pra ajudar... Então tá, vamos lá. Seu Wilson amado, escândalo poderoso, mamãe, peito. Vamos colocar aqui um cuponzinho aqui nessa tampa, vou sugerir uma ideia. Nome, endereço, CPF, identidade, pá, tudo. Então vai ter, simplesmente, dentro de todas as farmácias, todas as pessoas que compraram o produto e colocaram nas suas farmácias, vai ter uma urna, as pessoas vão comprar o produto, vai preencher essa urna, tanto da Andresa quanto o meu, vou sugerir uma ideia que é bacana. E aí, durante o mês a gente faz um sorteio, quem vai passar um dia de princesa ou de príncipe comigo com a Andresa? Vai, primeiro, vai se tratar com Novele ou descoloração, enfim, seja lá o que for, e vai depois, vai ter um jantar maravilhoso comigo com a Andresa. Você imagina. E o programa Beleza está que vai estar junto. E o programa Beleza está vai estar junto. E o programa Beleza está, cobrindo tudo. O que você acha? Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, legal, entendeu? E a galera vai querer estar junto com a gente aí, e com a beleza, e com a cara belíssima. Espero poder contar com vocês. Espero poder contar com vocês na hidratação solidária. Então tá. A Novele estará conosco esse ano, ajudando na hidratação solidária. Espero que vocês estarem conosco. E um dia de princesa, e a gente vai estar acompanhando, desde a hora que ela sai da casa dela, acordou, tomou café da manhã, desde a hora que pintou o cabelo, desde a hora que fez a maquiagem, massagem, hidratação, tudo que ela merece para ter um dia de princesa ou de príncipe. E se a contemplada for do grande ABC, Bianca, pode levar no Macar os cabeleireiros, nós estamos disponíveis lá, para acompanhar esse dia de princesa também. Então, já Dilson Maquiana, exatamente. Então essa é a ideia que a gente está tendo aí, para você que está em casa, que quer ter um dia de princesa ou de príncipe. Então, meu amor, daqui a pouquinho, quando você comprar a embalagem da farmácia, vai estar, sabe o quê? Vários cupõezinhos aqui, e aí você vai preencher. Então compra, 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 compra. Vai estar lá na urna, lá da farmácia, próximo à sua casa, e aí quem sabe você não vai ser um novo príncipe ou uma nova princesa. Que legal, ainda bem. O programa Beleza Destaque está ficando por aqui, com as suas duas beldades, nós vamos acompanhar mais um pouquinho da novela, e eu consigo encerrar o nosso programa, como a gente encerra lá. Beleza em Destaque, a sua beleza... Em primeiro lugar! O programa Beleza Destaque está aqui na novela, na Beauty Fair 2010, nós continuamos visitando o stand e pessoas importantes para o sucesso da novela. Eu estou aqui com a Carla Vidal, ela é gerente de marketing. Obrigado, Carla. Tudo bem, é um prazer. Obrigado, e também com o Antônio Vasconcelos, que é o diretor comercial da novela também. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, tudo ótimo. Muito bem. Então para vocês que estão nos acompanhando, já assistiram programas do Beleza Destaque, onde a novela esteve conosco, vocês vão conhecer um pouquinho das pessoas responsáveis também pelo sucesso, não só da linha profissional, da linha comercial, mas também da estrutura novela. Carla, eu gostaria de saber hoje, quais são as principais ações de marketing direcionadas para a Beauty Fair 2010? Então, a gente está fazendo aqui o lançamento da linha Neustrace, que é uma linha que tem alisamento, relaxamento permanente, todos os produtos de manutenção, shampoo, condicionador, máscara, com visual super moderno, né? E a gente está trazendo também as garotas propagandas da nossa marca, que são a Adriana Bombom e a Andressa Oliveira, elas ficaram aqui no estande a tarde inteira. Estiveram conosco, estiveram conosco. O pessoal vai acompanhar uma entrevista que a gente fez muito exclusiva, que era muito legal. Então, e isso movimenta a marca, né? Divulga e a gente quer cada vez mais estar reforçando aqui o conceito da internacionalidade dessa marca com produtos de alta qualidade que está no Brasil. Muito bem. E, Antônio, eu gostaria que você deixasse claro para nossos telespectadores, hoje quais são os produtos de maior consumo da mulher aqui no Brasil? A gente sabe que a marca já é uma marca conceituada na Europa, mas no Brasil existe um percentual do maior consumo hoje de produtos da mulher brasileira? Existe. Hoje a coloração é o carro-chefe de vendas, ela tem uma representatividade acima de 50%. Em seguida, o nosso maior produto de vendas é a guanidina, que é justamente para poder tratar dos produtos dos cabelos afro, né? Do pessoal que gosta ou de ter o cabelo liso ou até os cabelos cacheados tratados. E nós também temos uma linha completa, que é para pós-coloração, né? Nós temos o nosso shampoo, que é o selador de cutícula, que é para usar especificamente para cabelos tingidos. Tem a nossa linha de condicionador também, temos a nossa linha cristal, que é o reparador de pontas, com baixo teor de silicone, que deixa o cabelo macio, não deixa o cabelo gorduroso, né? A nossa coloração também é um produto que tem menos de 1% de amônia, então não agride os cabelos, né? E nós temos 97% de agentes hidratantes na nossa coloração. E os produtos da novela, que nós já estamos usando lá no nosso salão, tanto a coloração, a guanidina, reparador de pontas, e está fazendo um sucesso tremendo. Eu tenho certeza que a novela vai ser, assim, uma das pioneiras em breve aqui no nosso Brasil, principalmente lá no nosso ABC, que a gente está divulgando muito. E já que você falou, Carla, sobre a importância da escolha da Garota Propaganda, a gente percebeu aqui no estande, que a gente acompanhou todo o trabalho, a movimentação aqui em torno da Garota Propaganda. A novela tem essa preocupação, a gente havíamos conversado aqui anteriormente, não só com a imagem, mas também com a preocupação do cabelo dessa Garota Propaganda, como que ela vai expor o produto da novela? Com certeza, né? O mais importante na hora de você escolher uma celebridade para representar a sua marca é que a identidade de uma e de outra realmente... E aí E aí